Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o 2R Shake, lançando só coro como sempre Não fale de bar É bicho que E esse é o 2R Shake, lançando só coro como sempre E esse é o 2R Shake, lançando só coro como sempre É sequência de Vuk, Vuk, na minha bucete Vem, vem me fazer gozar, tô na linguagem Vem, vem me fazer gozar, tô na linguagem Seu filha da puta não fica com pena, pode me fuder Tá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições de quatro, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai ser, vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos fachafes Vai dame não, para, vai dame não Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que o tempinho não tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega, oi menino Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que o tempinho não tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega, oi menino Gente é terno e balançando na piama dança Gente é terno e balançando na piama dança Desce, 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 desce Desce, desce, desce É terno e relaxa Desce, desce, desce Esse é o baile de Bahamas, mané Trepa, trepa Essa é a Rádio Mandela Digital A Rádio da Piranhas French Prémiii Ha 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 Vissui, vissui, vissui No baile de ma... Desce, desce! Desce, 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 desce Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ela desce até o chão, tchau, 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 tchau. I love you, baby. Ela desce até o chão, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t